Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcança o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com Produz Vídeo Se você colocar 50 quilos do lado esquerdo de um adulto mediano, ele não suportará. Se colocar ao menos 50 quilos do seu lado direito, do mesmo modo, ele não vai aguentar. Mas se colocar os mesmos 50 quilos em cima da sua cabeça, verá que agora ele suporta o peso. É o simples segredo da física. O equilíbrio faz com que o peso se espalhe por igual em todo o corpo. Em nossos dias dominados pela comunicação, é fácil se deixar levar pela informação. Informação que visa, muitas vezes, mais a propaganda enganosa do que o seu bem-estar. Cresce a cada dia mais o número de pessoas que fazem da saúde a sua preocupação primária. E a saúde continua se deteriorando e vai se perdendo. Falando-se de modo geral e genérico, é claro. Na maioria das vezes, o problema reside em se fazer muitas coisas quando uma basta. Assim como no caso do peso, a palavra que tudo pode resolver de modo fácil é equilíbrio. Todo excesso, não importa de que natureza seja, é o que mais maltrata e danifica o seu corpo. Na maioria dos casos, não é a qualidade, mas é a quantidade, a grande vilã, da falta de melhor forma. É certo que algumas coisas nos causam dano pela qualidade, bastando apenas uma pequena porção. É o caso das drogas viciadoras. Desde o tabaco até as mais maléficas acarretam a saúde. A maioria, porém, das coisas que comemos ou fazemos pode ser grandemente benéfica. O segredo é apenas contrabalançar todas as coisas entre a qualidade e a quantidade. A título de exemplo, considere o caso daquela pessoa que condena a bebida alcoólica. Ela nem sequer experimenta algum tipo de bebida pelo fato de acreditar que lhe faz mal. Muitas vezes, porém, essa mesma pessoa come como se fosse o último dia da sua existência. E dependendo da quantidade consumida, o segundo caso pode ser mais mortífero do que o primeiro. É assim, o segredo é o equilíbrio entre todas as coisas que fazemos ou comemos. Não adianta morrer de malhar na academia se não houver boa qualidade na alimentação. Não adianta ser exigente naquilo que come se não parar a correria para o necessário descanso. Boa alimentação, exercícios de qualidade e o merecido descanso são a causa do equilíbrio do corpo. A boa saúde é o resultado de uma palavra. Equilíbrio. Grupo Fênix Acesse www.facebook.com Barra grupofênix.net.br E saiba mais. Tem uma galera que nos pergunta Poxa, como vocês conseguem fazer tantos vídeos legais, tantos vídeos que impactam com temas diferenciados? São mais de mil vídeos motivacionais no canal Nando Pinheiro. É porque nós fazemos com muito amor para você. A nossa motivação é motivar você. E por isso que eu peço a sua ajuda. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Dá o seu joinha. Comenta logo aqui abaixo se você gostou desse vídeo. E nos ajude indicando esse vídeo para pelo menos 5 pessoas. Eu vou deixar um presente para você que é uma hora de motivação para ouvir onde quiser. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo. E também o link do Metamorfose em 21 dias. Um programa de desenvolvimento humano que tem ajudado muitas pessoas. Quem sabe o próximo pode ser você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí